Ó o macacão aqui de novo Ah, me batou Opa, galera, aqui é tudo bem-vindos a mais um vídeo melhor de bloqueio Que loucura! Já começa assim, você tá me batendo? O que que é isso? Dá licença, seu senhor da morte Olha isso, gente Esse mapa é um outro daquele dos macacos E daqueles bichos doidos Loucos, olha isso aqui Uma espada, espada Nosso objetivo é pegar todas essas estrelas, é claro Mas não é fácil Porque esses caras, galera, matam a gente E eu vou chamar os nannies também Pra tá jogando aqui comigo, porque senão vai ficar impossível E olha isso aqui Ele dá velocidade, tem uns negócios aqui no chão É, se não me engano Aqui no chão mesmo, tem uns negócios Que dá velocidade e não deixa a gente Andar direito, olha isso, olha que loucura E os bichos matam muito Muito a gente, é um mapa Muito hardcore, tipo Hardcore mesmo, tá galera? Galera, não se esqueça de sempre deixar aquele apoio Aquele like dando a dash, compartilhar o vídeo com seus amiguinhos Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva E a Sorocininho Bora lá chamar os nannies Opa, faleci Olha ali embaixo, galera Onde a gente tem que passar Tem todo o labirinto Tem um monte de monstro andando por aí Boando também A galera tá entrando aos pouquinhos Que loucura Bora começar essa partida Muito louca, galera Vamos lá Já come aqui A gente já tem que comer Pegar aqui as coisas Bora lá, galera Bora lá Ai, 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 sai daqui Sai daqui Dizem que deve ser coisa ruim também Não sei Ai, nossa O bicho tá correndo igual um velocista Ai Ele quase me batou Tá certo Deu certo Agora, galera Eu peguei um lado bom Oh, não Ele tá ali Eu desviei Ai, socorro Socorro, socorro, socorro Ai, ele me pegou Não acredito Vamos pro outro lado E pro meio Não é legal, galera Pro meio Não é nada bom Ai, socorro Ele vai me pegar Ele vai me pegar Não, não, não Ai, ele me pegou Ele me matou Ah Eu, por enquanto Quando eu não pego velocidade É bom Porque Ui Nossa, fica mais fácil A gente avançar Ai, ai Peguei mais uma estrela Ai Quase que ele me pega Quase que ele me pega Ah, socorro Ele tá tentando me pegar Socorro, socorro, socorro Não, não, não Não, não Deixa eu Ai Tinha alguma coisa invisível Impedindo que eu passasse Ai Vou passar por aqui Vamos ver se tem alguma coisa pra cá A galera tem que me ajudar Ai Socorro Fiquei presa Ah, não acredito Agora eu tô com velocidade Com velocidade é muito ruim Porque Eu não tenho muito controle Sobre a A pista, entendeu Eu não consigo ir pro lado Ai Tudo que é rápido Tipo Eu Eu virei de flash Nanda nesse lugar É muito louco É muito rápido Ai Ai Ele tá ali Ele tá ali Ai Não, não 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 Vamos desviando Vamos desviando Passei Ai Ai Quase Eu quero passar por aquela parte Galera Eu tô tentando Uai Como é que ele morreu Morreu Alguém morreu Alguém virou Será que alguém virou algum Ah Tem isso aqui É claro Né Gente Vamos tentar matar Os bichinhos Ah Não tem como matar Ele Eu sou reluzco Não 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 Corre 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 Oh Peguei 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 a estrela Aqui A gente tem que conseguir Pegar todas as estrelas Do mapa Então Né A gente tem que passar Nos locais Todos Pra ver Onde tem estrela Uai O que aconteceu com esse macaco O que aconteceu com esse macaco Galera também Tá tentando Morrendo Tentando Tá muito divertido Isso aqui Tá muito Jojo Vai Desvia dele Desvia dele Eu tenho que ficar andando assim Galera Em zigue-zague Pra eles não me pegarem Oh Não Pega Pega essa estrela Opa Peguei Peguei a última Não acredito Que a gente conseguiu ganhar A gente conseguiu vencer Esse mapa é muito mais fácil Que aquele outro Tipo muito mais fácil Você queria ser muito difícil Porque eu sozinha Não tava conseguindo jogar E galera Ali o ID Do criador Só vocês acessarem Aquele ID 10, 53, 81, 75, 82 E bora jogar mais uma partida Agora que todo mundo já conhece Já sabe como é que é O game Olha como é que é O começo A gente vê ali O mapa doido E a gente vê as coisas aqui E até esse macaco Esse macaco É Dark Decepticon Decepticon Uma coisa assim Tá vendo ali ó Decepticon Bora lá Bora lá Mais uma partida Bom Esse lado aqui Eu achei mais fácil Pegar as estrelas Ixi Eles já estão vindo Deixa eu pegar aqui O mais rápido possível Antes que eles apareçam Aqui Aí eles já estão vindo Eles já estão chegando perto Não deu pra pegar tudo Quanto mais gente Até legal Pra gente conseguir pegar Mais rápido A estrelas A galera tá ajudando Tá vendo Beleza Peguei Peguei Eu queria tentar Passar ali no meio Ai 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 Eu tô muito rápida Não acredito Eu tô muito rápida Ai Olha o boi Olha o boi Olha o boi No lugar errado O boi Ah que raiva Eu tô com velocidade Meu Será que dá pra tirar Esse efeito Não Vou entrar aqui Pronto Morri Agora sim Olha o macaco Aqui de novo Ai Me botou Eu queria passar Aqui no meio Só que o meio Parece ser o local Mais complexo De se passar Aí Peguei mais uma estrela Não consegui Pegar a estrela Eu tava com velocidade Eu queria entrar Naquele prédio Pra ver O que é aquilo Vai 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 Vê se tem como entrar Que raiva Que eu tô com velocidade Vamos Vamos gente Não consigo Desse jeito Bora tentar Bora tentar de novo A gente consegue A gente consegue Tem certeza Ai Pulando Ah Não dá pra passar ali Galera Entendi É só aqui mesmo Aquilo ali é só efeito Eu vou pulando Vou pulando Ah não deu certo Pulando foi até legal A gente consegue Ter mais domínio Com nós Mais domínio Nos locais Onde a gente queira ir Já que a gente tá Com essas velocidades Tá vendo Hum Entendi E o bom que a gente Também despista Os bichos É Mais ou menos Mais ou menos Não dá muito certo Isso aqui não Mas provavelmente A gente consegue Ter mais domínio No nosso corpo Ai Ai Nossa Tá muito rápido Tá muito rápido A gente conseguiu pegar Todo mundo Ajudando Dá certo Nandes queridos Muito obrigada O Ted O Gold O Kauan E o Zo Teve mais uma pessoa Que também tava Na outra partida Muito obrigada Pela presença de vocês Galera Se vocês gostaram muito Deixe aquele like Zão no andate Compartilha o vídeo Com seus amiguinhos Se vocês ainda não foram Se inscreva E açona o sininho Até a próxima Um grande abraço E fui Tchau Tchau Tchau